E a querida Laísa, o que tem no ponto aí pra mim? Pra gente dar sequência aqui pro nosso ouvinte, telespectador que tá acompanhando. Ah, sim, vamos acompanhar esse caso. Esse caso gerou uma polêmica, né? Muito grande, porque ficou assim com algumas respostas não muito claras em relação ao que aconteceu dentro da instituição da Universidade Federal do Piauí. A gente já noticiou aqui, inclusive acompanhou detalhado esse caso envolvendo aquela estudante de jornalismo, a Janaína Bezerra, que foi morta de forma cruel dentro das dependências da Universidade Federal. Esse crime que chocou não só o Piauí, mas como o Brasil todo, ganhou destaque nacional, né? E a família, a família bem simples, o pai, a mãe, a irmã, né? Ainda tiveram que passar por uma certa situação de constrangimento, porque elas estavam participando ali de uma solenidade. Ela veio às redes sociais informar que sofreu ali um certo preconceito, porque foi retirada dessa solenidade. E a nossa equipe de jornalismo foi atrás da Universidade Federal do Piauí pra entender esse caso, o que aconteceu. Porque é revoltante saber da boca de uma mãe que passou por um momento tão delicado, tão difícil, que foi retirada de dentro da instituição da Universidade Federal do Piauí em um momento de homenagem, segundo colocou a família. A gente vai acompanhar os detalhes na tela. Estamos diante de uma situação onde a família da Janaína Bezerra esteve na Universidade Federal do Piauí para uma homenagem, ou seja, a última homenagem do ano, de 2023, para estudante de jornalismo. Aqui, na Universidade, foi criado um memorial em homenagem à Janaína. Como foi programado todo esse evento? Então, o memorial foi criado, foi um projeto idealizado inicialmente pelos estudantes do CEA de Comunicação Social, do Centro Acadêmico de Comunicação Social. Um projeto muito valorizado por todos nós, que nos deu muito orgulho de ajudar a construir. Ocorre que no dia 30, esse evento aconteceu. Foi um evento que foi programado pela direção do centro, mas ele aconteceu em dois momentos. Inicialmente, o evento oficial de entrega e descerramento da placa aconteceu às 18 horas. Para isso, nós buscamos o apoio da administração para conseguir um transporte, para trazer a família, trazer a família em segurança, com todo o cuidado que era preciso. A família veio, participou do descerramento da placa, da entrega do memorial. Foi um momento muito emocionante, um momento de muita alegria para todos nós, porque nós estávamos ali entregando algo que é muito importante para todos nós. E, num segundo momento, após o descerramento da placa, porque o memorial foi entregue juntamente com um evento que estava acontecendo aqui, no dia 30, que era o nono jubra, o nono simpósio das juventudes, o nono encontro internacional das juventudes brasileiras. A família foi levada até o local em que as homenagens organizadas pelos estudantes foram planejadas. Então, nesse segundo momento, a família foi levada até lá, a família ficou até lá, assistiu às homenagens que estavam programadas. Só que, num determinado momento, as homenagens encerraram e a atividade que ia começar era uma atividade do encontro internacional, que não tinha mais foco à temática do memorial e nem às homenagens à Janaína. O que nós fizemos foi criar um momento para trazer a família, e nós fizemos isso. E, num momento em que nós entendemos que havia encerrado as homenagens, a família foi convidada a voltar para casa. Em segurança. Em segurança. Olha, está aí o pronunciamento da Universidade Federal do Piauí, destacando o que aconteceu lá na instituição. Segundo o que foi reportado aí para o repórter Kilsson Jones, é que a Universidade Federal do Piauí prestou toda a estrutura, todo o auxílio, a logística, para que a família pudesse participar desse momento lá na Universidade Federal. E ela disse que, quando finalizou essa solenidade, desse memorial que foi feito, eles foram convidados para retornar para a sua residência. Só que existia outro evento que estava acontecendo no momento, e isso a família provavelmente ficou em dúvida, achando que teria sido convidada a se retirar da instituição. Mas isso é o que eu repito. Quem está colocando é a Universidade Federal do Piauí. A Universidade Federal do Piauí está se pronunciando de forma oficial, através dessa entrevista, destacando o que de fato aconteceu, segundo essa representante da UFP. mas existe o relato da mãe, a mãe da Janaína, informando que de fato eles foram expulsos. Resumindo, Roberto, e você amigo telespectador e ouvinte que está acompanhando, não deixa de ter acontecido um constrangimento. O que que custa? A mulher já veio de longe? Já passou o que passou? Deixa ela ter ficado até o final do evento. Ah, mas é um evento de matemática que está acontecendo. Deixa, meu amigo. Você não sabe o que é a dor de perder um filho. E da forma como essa mulher perdeu, qualquer situação que venha a agradar a ela, qualquer situação que ela possa, naquele segundo, deixar de pensar na dor que ela passou, é válido. Falta sensibilidade também da instituição. porque ficou feio agora. Ficou muito feio. Porque quem estava falando, não sou eu, Matheus Oliveira, não. Não era o Roberto Braga que estava falando. Foi a mãe da Janaína, que foi nas redes sociais falar o que estava acontecendo. Mas está aí o pronunciamento da Universidade Federal do Piauí. que foi no Piauí. Até a próxima.